Levanta a mão pro ar Todo mundo vai cantando, o coração acelerando, dançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar, a alegria vai chegar, todo mundo vai dançar A vida vai brilhar, quando o amor te conquistar, oh no samba do Brasil É tropical, samba do Brasil, sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil Entra no movimento, galera vamos virar, vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando, dançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar, a alegria vai chegar, todo mundo vai dançar A vida vai brilhar, quando o amor te conquistar, oh no samba do Brasil É tropical, samba do Brasil, sensacional, samba do Brasil É mundial, 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 samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, 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 samba do Brasil Obrigado.